Começou hoje de manhã em Montes Claros o júri popular da pedagoga Gabriela de Oliveira Pereira, de 25 anos. Ela é acusada de roubar e matar um tenente reformado da Polícia Militar em junho do ano passado. A mulher teria se passado por faxineira para ser contratada pela vítima. Juvenal Afonso de Araújo, de 77 anos, foi morto a tiros na própria casa. Na época, nós mostramos o caso aqui no Balanço Geral. O repórter Júnior Oliveira acompanha o julgamento e traz as informações para a gente. Vamos ver, balança aí. O tribunal ficou lotado. Ainda abalados, amigos e familiares da vítima aguardavam ansiosos. A gente vai tentando se acostumar, mas tudo isso é uma ferida muito dolorosa, não só para mim, é claro, para a família inteira. Porque é alguém que vai retirado assim a força, né, no meio da família. Então, não é só o filho que sofre, mas são os netos, são os irmãos, são os parentes, amigos. Todo mundo sofre muito. Gabriela de Oliveira Pereira, de 25 anos, e o namorado dela, Eduardo Fagundes, de 22, são acusados de matar e roubar o tenente reformado Juvenal Afonso de Araújo, de 77 anos. O crime foi em junho do ano passado. A vítima estava em casa e teria sido surpreendida pelo casal. Houve luta e o militar acabou baleado. Gabriela e Eduardo teriam planejado tudo. A pedagoga teria se passado por faxineira para ser contratada pelo idoso. Após o latrocínio, os dois teriam fugido e trocado tiros com a polícia, até finalmente serem presos. Pouco tempo depois, a justiça reverteu o flagrante do casal em prisão preventiva. Os dois continuam presos em presídios diferentes da cidade e só saem por solicitação ou determinação do tribunal. Aqui no fórum, logo no início do julgamento, Gabriela respondeu todas as perguntas do juiz e deu detalhes de como tudo aconteceu no dia do crime. Inclusive, reafirmando parte do que ela já havia dito em depoimento na delegacia. Carlos Eduardo seria julgado junto com a namorada, mas segundo a promotoria, logo que o julgamento foi marcado, ele recorreu da decisão e o tribunal ainda não definiu prazo para o julgamento do recurso e a marcação do júri. Durante o julgamento, Gabriela chorou e foi acolhida por familiares dela. Para a defesa, ao cometer o crime, Gabriela foi coagida pelo namorado. Ela colocou a todo momento que ela foi obrigada a fazer, que ele a ameaçou, inclusive de morte, então ela foi coagida. Era uma pessoa frágil, uma pessoa que tinha problemas históricos de depressão, tentou o suicídio e caiu na mão, infelizmente, de um bandido, de um crápula. Mas a promotoria rebateu o argumento da defesa. Ela é teatral e ela sempre apresenta muito, chorando copiosamente, como uma forma de tentar obter das pessoas um benefício pra ela, em qualquer situação que seja. O julgamento começou às oito e meia da manhã. A acusação e família da vítima esperam que a ré pegue a pena máxima. Eu espero a condenação em todos os crimes que estão sendo denunciados. Há menos quantos anos de cadeia ela pode pegar? 20 do atrocínio é a pena mínima e a tentativa de homicídio vai dar em torno de sete anos, aproximadamente. Essa é a mensuração que o juiz é que faz. A gente só queria que ele estivesse aqui. Esperam da justiça nesse momento, nesse julgamento. Na verdade, prevaleça, a justiça seja feita. É só isso, porque não tem mais jeito, não vai voltar. É difícil, pra família, né? Mas tomara que a justiça seja feita. Lembramos que, como disse ele, a advogada, essa mulher é teatral. Ah, mas ela teve depressão e tentou suicídio. Antes tivesse tirado a tua própria vida, então. Não a do senhor lá. Premeditaram, fingiu ser uma empregada doméstica, foi com esse vagabundo aí, ó. Esse vagabundo aí, o namoradinho dela, ladrão, bandido. Os dois estão presos, mataram o rapaz pra poder roubar. Mataram o senhor lá pra poder roubar. Agora é fácil chorar, né? É nessa hora que tem o arrependimento. Que, às vezes, alguns advogados dizem aí. E que, pra mim, não serve de nada e não adianta de nada. Arrepender depois do crime não adianta. Antes não tivesse feito.